Olá pessoal do canal do YouTube, do canal do DEPAULA TACSUMARAMA Hoje nós vamos estar mostrando a cidade de Náviraí, Mato Grosso do Sul E está apresentando hoje a cidade de Náviraí Essa avenida que eu estou subindo aqui vai ser ali passar em frente a estação rodoviária Vamos fazer um tour lá pelo centro da cidade de Náviraí, Mato Grosso do Sul Essa avenida aqui é a Avenida Caioá Da esquerda aí, terminal rodoviário de Náviraí, o ônibus da espécie Fátima estacionado Estamos passando aqui em frente a estação rodoviária de Náviraí Nós vamos fazer um tour aí para o centro da cidade Um pouquinho escuro agora também nubrado, o sol se escondeu aí atrás da nuvem Mas vamos apresentar para vocês a cidade de Náviraí, Mato Grosso do Sul Estamos aqui já no centro da cidade de Náviraí Mato Grosso do Sul O centro comercial é o Lauro de Náviraí Essa daqui é a avenida, viu? Mar Gonçalves Torres Centro de Náviraí Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Está nubrado, um pouco escurei, mas dá para vocês verem Mato Grosso do Sul 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 Estamos andando na avenida da cidade de Náviraí Mato Grosso do Sul 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 Vamos até ali na saída, filmar ali o bevinho de entrada ali. Estamos quase saindo da cidade, olhando reto e lá na frente já é a rodovia que vai lá para Iviema, Mato Grosso. Tremeu um pouquinho aí por causa da liquidação aqui da avenida. Olha só a saída da cidade. Aqui na minha frente ali é o portal. Tem ali os passarinhos, os pucanos. Aqui na minha frente já é o portal. Aqui na minha frente já é o portal. Vocês estão fazendo um tour aí com o De Paula Taxi. Centro da cidade de Naviraí, Mato Grosso. Estamos passando aí para as avenidas mais principais. Mostrando aí para vocês a cidade de Naviraí. Olá, Taxi. Apresentando para vocês aí por onde passo, por onde eu ando. Que vocês comentem, curtem, compartilhem esse vídeo. Mostra a cidade aí para os pessoal, para os parentes, para os amigos aí. Aqui na minha esquerda então a Igreja Católica aqui. Paróquia Nossa Senhora das Graças. Vamos dessa igreja aqui de Naviraí. Olha que bonito que está o céu, as nuvens. Olha que bonito que está o céu, as nuvens. Lembrando que nesse canal tem várias cidades que eu tenho filmado. Vários lugares do Paraná. Tem também até ali no Paraguai, Salto del Guairá. Tem também a ponte. Eu passei ali a ponte entre Guaíra e o Salto ali. Filmei ali para vocês. Tem vários lugares bonitos aí para vocês verem nesse canal aí meu. Coelho de Paulo Ataques por Moaramba. Vamos pegar aqui a direita. Mostrar mais um pouco da cidade de Naviraí. Vamos lá. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Na Viraí está aproximadamente 160, 170 km de Humuarama Na divisa ali pelo Porto Camargo Estão os 80 km Na M, na divisa do Porto Camargo do Paraná Na M, na divisa do Porto Camargo do Paraná Na Viraí tem a região aqui Lavoura, soja, milho Cana também tem a usina forte Na Viraí, cozinha de cana Na M, na divisa do Porto Camargo do Paraná M, na divisa do Porto Camargo Vamos fazer aqui o balanço da praça Pegaria no sentido Quem que já vai lá para o Marama Para o Paraná O Natal Mês de Dezembro Nós estamos aí Hoje é dia 18 de Dezembro 18 de Dezembro Ano é 2020 Vamos pegar aqui à direita Tô me seguindo mostrando aí a cidade de Náviraí Já é saída Quem vai para a El Dourado Mundo Novo Mundo Novo Semáfora de número 3, 2, 1 Vamos A Honda aqui ó Canaã Motos Música E aí Se inscreva no canal A esquerda é onde fica a rodoviária Música Música Estamos saindo da cidade Estamos deixando o Naviraí para trás Música Ali na frente ali à esquerda Ali é o parque de exposição Da cidade de Naviraí Música Daqui até lá no trevo da usina Lá dá uns 5km Do trevo da usina até a cidade de Moarama E eu serei lá saindo de Moarama Deu 150km Então daqui da saída Deve dar uns 155km Até o Moarama De centro a centro Deve dar uns 160, 165 Música Parque de exposição Mundo novo Guaíra Traquinha mostrando aí tudo para frente Música A esquerda Já é o parque de exposição Música Música Parque de exposição Música É isso aí pessoal Mais um vídeo Que o De Paula Taxi Está aí mostrando Para todos aí do Youtube E você que não é inscrito Se inscreve Para você conhecer mais cidade Conosco aí Agradecer todos os inscritos Já são mais de 830 inscritos Aí no canal Não vou falar o nome de todos Mas são muitos Várias pessoas pedem Para mandar um abraço Um alô Então vou mandar Do modo em geral Para todos os canais Do De Paula Taxi Um arama Um abraço E até o próximo vídeo Deus abençoe A todos Que estão assistindo Este vídeo Neste momento Música 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 Tchau 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 Tchau